Toca, Senhor, toca, Senhor, com Teu amor, com Teu amor. Tira todo o medo, angústia e aflição, toca nesta alma e cura o coração. Toca, Senhor, toca, Senhor, com Teu amor, com Teu amor. Cura da doença que faz o irmão sofrer, toca neste corpo, Jesus, com Teu poder. Toca, Senhor, toca, Senhor, com Teu amor, com Teu amor. Se eu pudesse conversar com Sua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra rezar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as Tuas lágrimas então, desabafa, deixa Ele te abraçar. Calma, 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 eu dedico este refrão pra sua alma. E para que a graça aconteça, basta o seu coração acreditar. Humilhado e cansado da família e religião e de amigos separados. A doença o excluiu, mas a fé o infeliu, não resistiu e subricou. Se quiseres, Senhor, cura-me, se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, sim, eu quero estar curado, diz o Senhor Jesus, esta é a nova lei do amor. A alegria lhe foi tanta, quem recebe o milagre, chora, pula, dança e canta. Se quiseres, Senhor, cura-me, se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero estar curado, diz o Senhor Jesus, esta é a nova lei do amor. Sim, eu quero estar curado, diz o Senhor Jesus, esta é a nova lei. Tu é a nova lei do amor. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade, em Tua palavra, eu caminharei. Enquanto eu viveria, até quando o quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Veio em Ti, Senhor, lindo de Maria. Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trinta, com o Espírito e o mal. E ao dia eu vencer, Tu retornarás. E abrirás o reino dos céus. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir Teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Se eu pudesse conversar com Tua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, enquanto chora, aproveita pra rezar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as Tuas lágrimas então. Desabafa, deixa Ele te abraçar. Calma, 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 eu dedico este refrão pra Sua alma. Calma, 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 não se preocupe, tenha calma. Tchau, tchau.